Porque a ideia que elas pensam que eu sou A expectativa E eu não vou cumprir isso Há um choque de expectativa? Não, eu não vou cumprir Não vou cumprir Tira já isso da cabeça e eu não vou cumprir Então começa-se a sofrer bué porque Eu fui ao psicólogo e disseram que eu era conas A forma de eu expor uma ideia mantinha sempre em aberto todas as possibilidades daquilo estar completamente errado E que eu depois me comecei a perceber que é um cuidado que eu faço regular a falar ou a dar opinião Que faço muitas salvaguardas Qual foi o pior insulto que já ouviste? Coisa que te me afetou mesmo no termo de Isto não tem mesmo nada a ver comigo Disseram que eu tentei imitar o Sloge E o que aconteceu sobre isso? Há uma cena engraçada que é a globalização à internet Eu já sei onde é que aquele gajo foi buscar aquilo Ou seja, teoricamente copiei a ideia daquele que é português Mas aquele copiou a ideia daquele que é dinamarquês E o dinamarquês copiou aquele gajo que é inglês E o inglês copiou aquele gajo que... Uma coisa própria tua Mano, é muito difícil Há uma cena incrível que é uma professora Ou seja, são duas Mas são professoras E andam tipo... Ou seja, é duas cabeças e um corpo Ok E uma delas é professora de história E outra delas é professora de inglês E dão aulas na mesma escola O que tu estás satisfeito e à partida feliz É tu teres consciência das limitações Mas o que também, por outro lado, te faz ceder a essas limitações É acreditar que elas não existem É uma certa mania O meu pior inimigo sou eu mesmo Que me estou sempre a comparar Com outros casos Com outras pessoas A uma doença Minha Normalmente é dinheiro e relações Ou independência Dinheiro e relações Isso está tudo um bocado ligado De certa forma Ou sucesso Ou whatever Tipo... Ou... Artisticamente interessante Sei lá Eu comparo-me demasiado em todos os aspectos Tu que no caso te ejaculas, meu Tipo, só pelo facto de te ejaculares Dentro de uma vagina Eventualmente Se fecundares um ovo Significa que tens um manual da parentalidade Não, meu Ah, ok Os cotas não sabem Assistei-me um pouco nisso De repente Os cotas não sabem As pessoas à tua volta não sabem Nem estão na tua cabeça E aquilo que dizem até pode ser mega... Bem intencionado Pai, dá merda Nuance Mas sabes que... Olha, está-me a acontecer uma merda comigo Muito esquisito Que anda a ficar muito... Chama-se puta da mania Ou estou a ficar agressivo Yeah Em que contexto? Porque... As pessoas falam comigo E eu penso que falam comigo Isto é puta da mania, atenção Puta da mania PDM Sim, por causa da... Por causa que me conhecem da net E então sou Às vezes mais tipo A base Não sou agressivo Mas não tenho paciência Para aquela conversa E às vezes só estão a falar comigo Porque estamos na noite E as pessoas falam umas coisas outras Então é uma puta da mania Estou com a puta da mania Neste momento da minha vida Tenho que rever isso Eu por acaso faço o contrário Assumo sempre que as pessoas me conhecem Não te conhecem? Sim, sim Falam contigo genuinamente E não conhecem Não te conhecem como Zé menos É só o cais que está ali naquele canto na noite Era uma pergunta que eu por acaso Tinha para te fazer Em termos de reconhecimento Como é que tu lidas Se existe ou não Mas vai por aí Tu assumas que as pessoas não te conhecem E acontece que elas te conhecem Ou nem por isso? Não... Sei lá Não sei Às vezes, erradamente Pronto A cena do Castro Tem muito mais alcance do que o meu trabalho Mas... Mas... Mas é... Por norma Não, ou seja Mesmo com pares Estás a ver? Por exemplo Encontro um músico Com quem tem amigos em comum Mas eu nunca o conheci Estás a ver? E... Eu sou tímido o suficiente Que depois passa um bocado por arrogante Tenho... Pelo menos acho eu Porque eu também não vou ter com as pessoas Porque eu sou tímido Entende? Sou introvertido Claro que eu não vou cumprimentar pessoas que não conheço Sou introvertido, não é? E acho que passa um bocado às vezes por arrogante Tipo, o gajo está a me ignorar agora Mas é tipo, não É nem só tipo Eu sei quem é que tu és Mas eu não te conheço Portanto, não te vou cumprimentar Porque isso seria estranho Estás a ver? Sim Porque se fosse comigo também seria estranho Estás a ver? Tipo, sei lá Mas... Mas... Ou seja... E eu não cumprimento Mas se essa pessoa me cumprimentar Alguém me cumprimenta Estás a ver? E eu sei quem é que eles são Eu nunca parto o pressuposto Que eles sabem quem é que eu sou Por defeito E uma pessoa desconhecida Porque acho que é isso que o Castro está a falar da maneira É uma pessoa desconhecida que te aborda Num contexto social mais amplo Tu achas que te conhece da net Mas porque tu também Tens sofrido... Tu mostraste a cara durante a pandemia Agora que as pessoas saem à rua E te podem reconhecer Tu tens um follow-in grande e nunca mostraste a cara Mas é por toda a mania Eu acho que é mesmo tipo É uma cena que eu reconheço em mim Mas está a acontecer mais agora do que a consciente Eu tenho te acompanhado nesses momentos E agora posso ser genuíno contigo Tu tens a puta da mania, é verdade Faz bem Faz bem PDM diagnosticado Faz bem Tens a puta da mania Mas isso tem-te acontecido mais Portanto é normal que tu penses mais nisso Tens sido reconhecido Eu vi no outro dia pessoas a pedirem para te tirar uma fotografia contigo Chato Nunca tinha visto isto antes Porque tu não mostravás a cara Agora as coisas se abrem Cruzas-te com mais gente A probabilidade sobe Exponencialmente Com essa carinha Não, por acaso não Eles pediram para te tirar a fotografia Não é porque o Castro é bem parecido É que ele é tão mal parecido Que vai parecer toda a gente Bem parecida Mais bonita Chama-se amiga zebra É verdade Não, mas por acaso Mas é isso que Também vem àquele encontro De que Eu Tu É quase que Um fetiche Não é Um fetiche não é a palavra certa Mas é quase que É fetiche mesmo Eu gostava de conseguir ser A pessoa que Que sou Quando ninguém está à espera que eu seja a pessoa que sou Oi João Paulo Explica isso Uma das maiores merdas que eu passei na minha vida É a nível de ansiedade E que tensão Eu agora vejo isso e penso Que burro que tu és meu Que burro Estás a ver? Foi quando Fui a uma palestra A uma faculdade Em Leiria E eu sofri muito meu Tipo sofri Horrores Eu fui cagar sete vezes antes de falar Estás a ver? Porque na minha E se fosse só Olha fala só para esta gente Estás a ver? Ninguém te conhece Fala só Eu falava na boa Estás a ver? Não era na boa Mas tipo É para falar Faz-me perguntas e eu respondo Mas como aquelas pessoas sabiam Muitas daquelas pessoas sabiam quem é que eu era E eu fiquei a bater mal Porque a ideia que elas pensam que eu sou A expectativa E eu posso Eu não vou cumprir isso Há um choque de expectativa Não vou cumprir Não vou cumprir Tira já isso da cabeça Eu não vou cumprir Então começa-se a sofrer bué porque Eu fui ao psicólogo e disseram que eu era conas Foi eu Uma olhada Eu era ansioso Eu sou conas Eu sou conas Eu sou conas Vulvas Para ser politicamente correto MDC Disse do psicólogo que tens mania de conas Mania de conas Yeah A problema é que ele não foi ao psicólogo Mas é isso Eu por acaso é uma coisa que E tu também acho que és assim Se tivesse Se lançasse alguma coisa Mas fizesse Eu lanço um podcast Sim mas Mas tu és uma pessoa muito mais Muito mais Solta nesse aspecto O que é Também é uma pessoa No palo que eu já vi Muito solta e muito Eu acho que tu és És seguro de ti próprio Podes ter muitas inseguranças Mas quando estás a atuar primo Quando estás a fazer aquilo que tu gostas Ah caguei mano Isto é meu E eu sou o contrário Eu sou muito Até sou uma pessoa segura de mim Mas o teu atuar é fazer uma publicação Uma coisa diferente Não é isso Mas depois passa para a interação E passa quando eu vou falar uma merda E passa quando São coisas completamente diferentes Pois não sei O teu meio veículo de expressão É uma coisa absolutamente distinta Mas porque é que eu nunca fiz stand up por exemplo? Mano porque nunca fizeste stand up Mas por causa disso Está bem Mas a questão é Imagina que tu tinhas conhecido Quando tu me conheceste Que eu tinha o bichinho do stand up comedy E que ele ia a umas noites stand up comedy E experimentava E isto E tu o fazias também Ou tu olhavas Olha se calhar gostaste isto Numa altura Em que estavas Menos preocupado com isto Em que estavas numa exposição Diferente Em que tinhas Um semana sobre mim é sobre o Cap Cap A vida doite Isto é meta Nada bem Isto é meta Mas eu percebo Eu percebo o que dizes Comentem Se perceberem a dica No fundo isso é tipo É um choque de expectativas Tu estás a sofrer por antecipação Com a expectativa que tu achas Que as pessoas têm de ti também É por toda mania que entra Porque as pessoas estão-se a cagar Aquela merda tipo Ai Regra geral sim Regra geral As pessoas que se dão ao trabalho Te abordar e depois tu avalias Eu tenho achado piada nisto Eu tenho rido muito com a peça Com as abordagens Das quais tu tens sido algo em particular Ai tem sido estranhamente Sim Isto agora é mesmo sobre ti As pessoas não estão necessariamente A cagar para ti Não, não, não Isso é mentira Porque tu não mostras a tua cara Na tua página E as pessoas identificam-te pela tua página Já disseram que eras Que eras o gajo dos desenhos Você és o castas O gajo da net Não sei o que Apá Isso significa que as pessoas Não só Já viram a tua página Como se deram ao trabalho De saber Que cara é que está associada Aquela página Na qual Muito raramente aparece Essa fronha ali ainda que tens Mas quando eu digo As pessoas estão-se a cagar para mim É no sentido que Se ele desaparecer Estão-se a cagar Sim, mas naquele momento não Porque estão-se a ver Mas tu existes Portanto isso não se coloca Sim, mas Acontece que Eu às vezes tenho Olha, quando saiu o episódio do maldito Sim Eu tinha boa escena Porque eu sei que tive mal Eu reconhecia que tive mal Então eu estava tipo a bater mal Que a opinião Que aquelas pessoas que não me conhecem Iam ter de mim Isso parte da cena Eu primeiro sou inseguro em relação a mim Não em relação a mim Eu fora disto que está a acontecer aqui Mas nisto que está a acontecer aqui Eu sou muito inseguro Estás a perceber? Correto E isso depois altera Altera toda a minha forma de estar na vida Não de estar na vida Mas de estar nesta parte da minha vida Não? Sim Pronto, é isso Também já passou Que se foda E é E é Falaste do episódio do maldito E é quando recebemos outro Não rapper Se rap da ta coça O meu nome é Niko Não sou bem-vindo à festa Ultras Sobre inseguranças E seres o produto da falha Entre outras coisas E é engraçado Porque antes da pausa já há muito tempo Falávamos de De quão pessoal ou não é aquela produção E eu acho que tu é muito pessoal E mesmo Se eu fosse teu fã Sem ser teu amigo Podia acontecer Eu acho que te conheceria bastante bem Através Da exploração Das tuas músicas Claro que eu tenho os dois lados E isso toda completamente a minha visão Mas acho que só tendo o lado de fã Explorando Percebendo Lento de entrevistas Vendo-te em Podcasts Percebes? O que fosse Vendo-te em palco À gíria Eu ia ganhar uma perceção tua Bastante fidedigna Exatamente Acho que sim Só pela música acho que não Mas... Até que ponto? Até que ponto Porque a minha música acho que só cobre uma parte mais Que é grande parte Mas não sou eu na totalidade Uma parte mais Bem Nem sempre escura Nem sempre sombria Mas mais emocional Ou mais sobre emoções Ou mais introspectivo Ou mais do pensamento Ou whatever Não apanho um lado Que venha ao de cima Pá Nos comodos dias Não apanho no sentido do humor Por exemplo No sentido do humor O meu lado mais relaxado De convivência sem grande Sem grande tipo Um gay sei lá Pá malta que só me conhece da música Já me viu grisar Aqui no podcast Mais das vezes E pensou Esse gajo é fake Esse gajo não é assim tão triste Só que ele era aí Não Mas é um bocado mais nessa onda Tipo Não me representa na totalidade Porque eu não faço músicas Pá Porque acho muito difícil Honestamente A arte de uma pessoa Tipo representá-la na totalidade Acho que é muito complicado Não quero dizer na totalidade Mas tu falaste Utilizaste a expressão correta Que foi Fido digno Fido digno Quando juntas por exemplo Ver-me Ouvir-me falar durante uma hora Mais provável Está a ver? É muito mais provável Porque eu a falar Sou muito mais Tenho És mais tu Sou muito mais eu E eu sei que tenho formas De conduzir conversas Que me representam Os cuidados que eu tenho Enquanto pessoa Para com os outros Ou As minhas próprias inseguranças As salvaguardas todas Eu tinha um amigo meu Que me dizia Aliás É um amigo Até Um amigo Pedro Borges Que é da Madeira Pronto que é facho É talvez É também um ano Não, não Não, não Meu Deus Ele até se torna religioso Não, não Não, não Curiosamente foi um amigo Com quem durante uns tempos Troquei e-mails Trocávamos e-mails Na perspectiva quase De trocar cartas Estás a ver? Porque nos proporcionava Comunicar de uma forma Muito diferente Do que por mensagens Temporizar a comunicação De uma forma diferente Recebes um e-mail No próprio segundo Que mandas Sim, só que Mas não vais lá ver Não recebes Mas o problema Não é esse É Tu não mandas um e-mail A dizer Olá como é que estás? Então está tudo bem E por aí? Tipo Nós usávamos e-mails Para expor Comunicações longas Mas bem Olá Sé Esta tarde Sinto-me bem Não, não No último mês Tenho andado a pensar Neste tipo de ideias Tendo a ter ideias sobre Para um disco Sobre isto Sobre aquilo E falávamos as coisas Com extensão Sem interrupções A comunicação é uma coisa Que nós estamos a perder muito E muda A nossa geração E faz muito sentido E muda imenso E eu durante esse tempo Falava com mensagens também Só que Os e-mails eram os e-mails E continuávamos conversas por lá E depois mensagens eram tipo As cheiras mundanas Tipo então meu Como é que estás? Está tudo bem? Quando é que voltas? Ou não sei o que Mas pronto Isso é bem romântico E foi uma altura muito criativa Para os dois E para mim em especial Porque era uma Foi uma grande forma De trabalhar ideias E de continuar a comunicá-las Quando um gajo já não tem Ninguém com quem falar sobre Ideias com certa profundidade Mas Ele uma vez Disse-me uma coisa Que era Que eu ao falar A forma de eu expor uma ideia Mantinha sempre em aberto Todas as possibilidades Daquilo estar completamente errado E que eu depois me comecei a perceber Que é um cuidado que eu faço Regular A falar Ou a dar opinião Que faço muitas salvaguardas Pequenas Pequenas coisinhas de linguagem Que mantêm sempre a coisa Na segurança Tipo ora isto é o que eu estou a dizer Mas é provável Que possa não estar correto Ou não fazer muito sentido Ou seja o que for Ou seja acho que Alguém ter uma visão sobre mim Quando me ouve falar E a falar sobre as minhas coisas Ou outras coisas É bastante mais fidedigno Do que só pela música É É mais vida real Só isso E não é tão metafórico Não é tão metafórico E porque a música tem muitas imitações Mas eu não estou A metáfora Deixa-me só Não A metáfora comunica mais do que aquilo que tu queres comunicar Eu sei A tua seleção de metáforas O teu encadeamento de metáforas De comparação Do que for Mas eu digo-te isto e digo-te Que da mesma forma A tua performance vocal naquele momento A tua Não digo qualquer artista A tua Falar da tua E de outros artistas Indica muita coisa Para quem se dá o trabalho De conhecer o teu trabalho É certo Como tu já conheceste outros artistas E tu sabes o que quer dizer Se te visem como Espectador Como ouvinte Em relação a outros artistas Sim do mesmo E tu sentes que conheces pelo menos aquela parte E é muito fidedigno essa parte Já Eu concordo completamente O que estás a dizer E aliás Isso faz todo sentido Porque Faz exatamente o mesmo sentido Do outro lado Que é Malta que não conhece Que me conhece Pessoalmente E que não conhece Bem O meu trabalho Também não me conhece Na totalidade Ou seja Aquilo é uma parte Estás a ver? Mas até que ponto é que tu não preferes Que as pessoas só conheçam o teu trabalho? Não sei É uma questão Que eu coloco Muitas vezes a mim próprio E se calhar Podes colocar a ti Não sei Eu gostava Sei lá Acho que é uma boa Para mim enquanto gajo introvertido É uma boa Era uma boa vengala Se mais pessoas conhecessem o meu trabalho Antes de me conhecerem pessoalmente Acho eu Porque ao menos já tinha uma Já tinha um Um insight É tipo um bocado às vezes Uma questão de orgulho Tipo Olha Vou Isso é uma boa pergunta Não 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 Eu vou explicar Porque por exemplo Eu odeio que me perguntem o nome Pá Num contexto tipo Pessoas que nunca me viram a lado nenhum Faço a menor ideia de quem que eu sou E me perguntam Como é que te chamas? O como é que te chamas? É uma pergunta que me incomoda profundamente Mas o como é que te chamas a nível artístico? Não, não, não Pessoalmente O como é que te chamas? Como é que te chamas? É uma coisa que me incomoda profundamente E eu vou passar a explicar Porque é O que eu sinto sempre quando alguém me pergunta Como é que te chamas? É Não é pela pergunta em si É normalmente o momento em que isso se enquadra Que é uma pessoa que está só Tipo A começar a conhecer-me E que provavelmente Nunca vai ter tempo Nem vontade Nem disponibilidade Nem circunstância E o que eu sinto sempre Para me conhecer na totalidade E o que eu sinto sempre é Vias precisar de muito tempo para me conhecer Para teres uma ideia correta de mim Para teres uma ideia fidedigna de mim Entendeu? E Então essa pergunta incomoda-me por causa disso Porque simboliza o início de uma coisa Que é tipo Primeiro o nome interessa-me de pouco E depois primeiro que tu me conheças É passar muito tempo E eu lido mal Com As pessoas terem uma ideia errada de mim Mas já pensaste Mas se a pessoa que te fez essa pergunta Tiver mesmo Curiosidades genuinas sobre ti Claro que é a maior parte das vezes E há pessoas E há pessoas que Eu não fico satiado com ninguém E normalmente simboliza um momento Em que eu sinto claramente o fosso Entre tipo Pá Provavelmente nunca me vais conhecer a sério E a Mas provavelmente nunca te vou conhecer a sério E eu Mas já tens uma vantagem boa Não é isso Mas lá está Se calhar tu conheces uma pessoa agora Que te queira mesmo conhecer Ou seja É mais fixe falar com Falares com essa pessoa Pessoas que já conheçam Eu falo Eu respondo Já me sei É um ótimo nome Mas Eu respondo sempre É só porque Ou seja No fundo incomoda-me A possibilidade E a verdade no fundo A inevitabilidade Que a maior parte das pessoas Que passam na nossa vida Nunca nos vão conhecer Mesmo Porquê Tanta questão Tanta Inquietação Se me permites Se me permites Tu e o E o Zé Mário Sobre uma coisa tão simples Fala-te o teu nome Escorres o nome Que dizes Ah, eu digo o nome Isso não é problema Não, porque é tanta inquietação Pergunte-te agora Isso me inquieta Me inquieta mesmo isso Ele tem uma música chamada Inquietação O Zé Mário É o meu melhor cover Exato Eu o único Não, mas É mesmo isso É sentir claramente que Incomoda-me ter a ideia Ter a sensação Que uma pessoa que eu conheço Ou que me conhece Que tem uma imagem errada sobre mim E que normalmente É por me achar um gajo mais simples Ou mais calado Ou mais Um gajo desinteressante Ou um gajo não sei o que Isso incomoda Se tu tivesses tempo Tu ias-me conhecer E ias-te enganar O que é que é a imagem certa ou errada? É fidedigna Não é certa ou errada A tua autorepresentação Pois é Pois é Pois é claro A ideia que eu acho que eu tenho sobre mim Claro Então repara Pode haver uma pessoa Que tenha sempre uma opinião Desviante da que tu tens sobre ti própria Então tu vais achar Esta pessoa não me conhece Eu conheço o Zé Augusto Há 10 anos É diferente É diferente E que a gajo continua a não me conhecer É uma coisa muito frustrante Não Repara Há malta que eu consigo sentir Que já teve a oportunidade suficiente Para me conhecer bem E já teve muitas oportunidades E não aproveitou Não 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 Puta da mania E baixou eu Não 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 aproveitou É tipo Pronto Chegaram a outras conclusões Tenho uma ideia com a qual eu não concordo E está-se bem Ou foi o pior insulto que já ouviste? Coisa que te afetou mesmo No termo de Isto não tem nada a ver comigo Não é o pior mais ofensivo Isto não tem mesmo nada a ver comigo Insulto, comentário Não, acho que nunca ouvi grande merda Não? Acho que não Disseram que disseram Não, por acaso digo Por acaso digo que tu não És uma pessoa muito consensual Disseram que eu tentei imitar o Slow Jane Eu ia falar contigo sobre isso Eu ia falar Mano, era a única merda que eu estudei E vi isso Foi no vídeo Foi no vídeo Foi no teu videoclipe, não foi? Sim que mudou E também me incomodou a mim E era isso que eu queria pegar nessa merda E eu fiquei demasiado cheitado por causa disso Não sei porquê Eu era neste momento agora A reação Foi a cena que tu tinhas preparado Queres que eu te explique? Exato A cena que ele tinha A cena que ele tinha A cena Slow Jane Que nessa tua obra não tem nada a ver uma coisa com a outra Só deixar aqui claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra Não é por terem merdas muito introspectivas Estás a ver? Nada a ver Mas eu sei porquê Eu sei que é que as pessoas dizem isso Mas foi só um Não Foi só um ali Eu já ouvi essa merda muitas vezes Ah já E houve uma altura em que andava a mostrar Houve uma altura em que eu percebi que isso me incomodava Porque andava a mostrar malhas Antes do álbum sair Há amigos em que estava um amigo de um amigo e não sei o que Amigos meus mesmo E eu vi Ah isto faz lembrar Malta que não conhece muita música Malta que não conhece muita música No geral E eu ouvi uma voz grave meia cantada Hipop Hipop voz grave meia cantada e faz lembrar o seu jeito Isto é a minha teoria da cena Tipo Que no fundo é uma pessoa que tem poucas referências musicais E que não conhece muita coisa Musicais ou qualquer outra coisa Eu já dei este exemplo antes Mas se eu só conhecer um filme de cada género Um filme de ação Um filme de terror Um filme de uma comédia romântica Não sei o que é Qualquer outro filme que eu vá ver a seguir Vou tentar pôr na gaveta que eu conheço Nas gavetas que eu já conheço Nos únicos exemplos que eu conheço Vai dizer que o Matrix e o Pulp Fiction são do mesmo género Por exemplo Ou seja E até costumo ter esta conversa no sentido da importância dos críticos da arte Na perspectiva de serem pessoas que têm muitas referências A importância da opinião deles Não interessa muito Mas na ideia de ser alguém Que mergulhou muito tempo Dentro de uma disciplina artística E que tem muitas referências Logo, as suas comparações serão à partida Mais físicas Eu não concordo com isso E nada Na verdade Para começar são snobes que falam Não, não, não A atitude são distantes A atitude são distantes Não estou a falar disso Ele está a falar da forma Estou a falar de Uma pessoa que tem A maneira de categorizar é diferente Uma pessoa que tem uma biblioteca de referências vasta Conseguirá fazer uma comparação mais certeira Sim, sim, sim Teoricamente Sim, teoricamente Mas Caste, isto para ti é falar de ilustração E tu não és o maior entendido de ilustração do mundo Mas és uma pessoa que se dedica a fazer, a perceber E a conhecer a ilustração Correto? Portanto, a tua opinião A tua comparação Tem mais variáveis do que a minha Que tem um universo muito mais reduzido Conheces mais coisas Não queres dizer que seja mais válida Só a partida A partida tu vais conseguir A fazer uma comparação A fazer-se Mas isto é uma posição muito snob Do nosso amigo Zé Ruiz Será provavelmente Vais conhecer uma coisa mais indicada Com quem comparar Estás a ver? É só isto Não interessa muito falar dos críticos Estás a ver? Mas isto já falámos aqui ou não Que é Comparam-te ao Slow Jay E vamos só dar o teu exemplo Mas podemos partir isso Para o outro lado Para qualquer lado Lá está Eu acho os pontos de comparação muito simples Acho que é isso Acho que é a voz grave Como comparam o By Castro à Clara não Que não tem nada a ver Nada a ver Zero São dois gays portugueses Portuenses Da área metropolitana do Porto Português do mundo do mar E a Largaia Que Fazem ilustração No Instagram Não tem nada a ver Nada Sim mas O meu exemplo É verdade É verdade Sim é verdade É verdade Mas o meu exemplo era por aí O meu exemplo é Porquê que a comparação é Eu estou a dizer que o senhor Não sei porque também Sabes sabes O meu passado Não porque já me compararam à Clara não E eu disse que aquilo que eu fazia Não tem nada a ver com aquilo que a Clara não faz Não tem nada a ver com aquilo que a Clara não E a pessoa que o veste teve imensa piada Porque sabia intuitivamente Olha por conhecer a obra dele E intuir a personalidade dele Sabia que ia incomodar Opa A mim não me fizeram Não foi por causa disso A mim não é incomodar É tipo Eu odeio que me relacionem a copiar Porque é muito engraçado isto Porque é Tu comparas-te a ti Ou seja Alguém te compara a alguém em Portugal Porque estás em Portugal Ou seja Ah esta pessoa fez isto E tu fizeste isto É parecido Tu copiaste aquilo Mas há uma cena engraçada Que é a globalização A internet Eu já sei onde é que aquele gajo foi buscar aquilo Ou seja Eu copiei Eu teoricamente copiei a ideia daquele Que é português Mas aquele copiou a ideia daquele Que é dinamarquês E o dinamarquês copiou aquele gajo Que é inglês E o inglês copiou aquele gajo Percebes Estamos todos numa coisa que Tu criares uma coisa tua Própria tua Mano é muito difícil Muito difícil Ou tu vais buscar inspirações E as minhas Eu já as disse Estás me irritar Já as disse várias vezes Que deixam as minhas inspirações Certo Aquilo que eu faço Tenho o meu cunho Pá E quando há pessoas a fazer comparações É dizer Ah tu copiaste aquilo Tu copiaste aquilo Para chegares ali Para chegares a colar Isso irrita-me Irrita-me a cena especialmente do Slowjay Porque tu és um artista mais pequeno que o Slowjay E estarem E um gajo sem querer dizer isso E está colado na net Muda muito Ou seja Alguém pode ler aquilo E não é isso Alguém pode ler aquilo E pensar realmente Copiou o Slowjay E de repente do nada És o Slowjay Da wish Estás a ver? Nesse caso em específico O disco do Slowjay saiu em outubro Ou em setembro E eu lancei um disco em novembro E o gajo teve a ideia De dizer que o meu disco Era igual ao último disco dele Como se eu fizesse um disco daqueles Em dois meses E misturassem Não sei o que Completamente ridículo Nem é para aí Mas é no ângulo de Lá está Eu acho que só me comparam Tipo eu acho Há mais diferenças do que semelhanças Estás a ver? Eu percebo quais são as semelhanças Acho que é uma voz grave Que canta e tal Meio melancólica E pronto É isso Mas eu acho que há mais diferenças do que semelhanças Meu amigo Tu tens que ir Saber quem é a pessoa que comentou isso Não tens que ajudar essa pessoa Não há malta que olhe em cima Foda-lhe a cabeça E aí é chunga E se calhar essa pessoa Fez mal a ela própria Entretanto Eu estava agora a pensar Esses dois almas têm em comum Há aí um período Complicado da vida de muita gente E me revolou De tumba Strike Nha Mas é Mas é isso Essa pessoa está deprimida Estava deprimida à data E sentiu da mesma maneira o teu com o dedo Como reflexos diferentes De um mesmo fenómeno depressivo Estou bem eu a mandar para o ar Portanto tu encontra e salva uma vida Por favor Não, rapaz Não Isto porque aconteceu comigo Nestes dois álbuns Eu nunca tinha associado minimamente Pois meu Eles são muito diferentes Não, são álbuns completamente distintos As semelhanças técnicas estão lá Mas há semelhanças Temático-dramáticas quase É de instrumento É musical, estético Tipo sei lá Os instrumentais não têm nada a ver com os beats Estético Para quem está atento à estética sonora Não tem nada a ver Mas como é que se houve música Sentar atento à estética sonora Então não houve nada Não Ouves a criticamente Ouves um sample com estática de uma guitarra Pitch down Um gajo a cantar por cima Ok Tu sabes o que eu estou a falar Sim eu percebo Eu percebo o que estás a dizer Percebes? Com temáticas introspectivas Mais melancólicas Exatamente como caracterizaste Ah e os gajos fazem-me namorar isto Provavelmente por falta de referências Como dizes É por isso que eu acho que culmina nisso salvou-me a vida José salvou-me a vida não há o slogan? salvou-me a vida a de Tonkão não é capaz é o slogan que é salvou-me a vida a de Tonkão agora estás a dizer que esta pessoa eu vou tentar salvar uma pessoa de uma depressão e tu a dizer que vai ser comida num festival no Tibete qual é a diferença de uma pessoa para um cão? nem toda a gente que tem demasiadas sortidas nem toda a gente que acha que sabe tudo por mais que haja uma diferença muito grande entre uma pessoa e um cão então como é que distingues uma pessoa de um cão? como é que distingues uma pessoa? é uma vida, são duas vidas mas desculpa sabes dizer que isto é uma pessoa e isto é um cão? sim, pela forma de andar nunca viste um cão em duas patas tipo no American Dad nunca viste pessoas de quatro patas exatamente, é isso que eu ia dizer já viste no American Dad, já viste pessoas de quatro patas e sabes que é uma pessoa de quatro há um diálogo muito interessante no Donnie mas há pessoas com cauda também que é uma deficiência genética a gente tem um grande comado dos cães não, mas tem uma caldinha mas tem pelo? não, mas mexe se está feliz tu tens ainda o último estou a falar sério, isto é uma doença não, eu acredito o último osso da tua coluna é uma caldinha, sim? sim mas há pessoas que têm esse osso não tem alguém aqui neste osso, não é? não sei se é para ele tentar crescer mas há pessoas que têm esse osso chama-se tailbone mas é mesmo? tailbone, já ouvi falar e há pessoas que têm uma deficiência genética que o osso está mais comprido e depois têm uma caldinha o sangue ao cubo, por exemplo exato mas pronto, estamos a guardar e há pessoas que se calhar se calhar aqui uma pessoa que está a ver isto que tem isso e agora vai se sentir envergonhada não se sente envergonhada? vem cá a gente faz festinhas em sabana é como o que isso é exato se não quiser não abana, bro, a calda não consegue sejam em calda, estejam tranquilos é, bro, é fixe tipo, todas as meras deficientes que podes ter uma caldinha é fixe até é fofo se és pequenino, se és um anão és um pincher não tens só uma calda será a dobrar será a dobrar vamos entrar ter uma calda ou seis dedos friam uma calda ou seis dedos numa mão isso é na testa ia ser aquela cena do Futurama é assim, preferes ter uma calda ou ter seis dedos na mão na mão direita não, uma calda uma calda e podes explicar o porquê isto é assim que eu penso na vida que é? eu preferia ter seis dedos porque é assim que eu penso na vida quanto mais melhor também, isso é uma boa mas eu preferia ter porquê porque tu podias continuar a ter uma interação social com as pessoas normal porque nem havia a calda no momento em que tu tinhas que mostrar a calda estás a ver ou seja teoricamente a calda não iria ser um problema ok percebes? compreendo os seis dedos podem ser um problema não, os seis dedos à partida é sempre um marraquinho mano, quer tu queiras quer não tipo, tens seis dedos primo mano, é exótico também é exótico opa, mas é exótico e se o seis estudiante fizer você conhece alguém com seis dedos? não mas já conheci um quatro eu também está bem e com seis nunca foi ainda hoje estamos a falar disso agora com seis nunca conheci mas é esquisito mas é esquisito eu estava a falar de uma questão congénita de quem perde dedos num acidente laboral o número dos dedos é o número dos dedos não, não calda, calda claramente calda claramente calda eu respeito tu és os seis dedos não é para ti? eu ia para os seis dedos para mim a questão é se o dedo fosse totalmente funcional para mim a questão é funcionalidade do sexto dedo funciona ou não? eu pensava que era tipo uma extensa tipo uma árvore tipo um rabo uma gamificação não, isso fosse mesmo ah, tipo os é menos em palco se piar não, estás a pensar tipo assim é tipo assim estava a pensar tipo mesmo um sexto dedo aqui e mesmo sim o vossos também é um dedo do metatarso pronto isso aí é um dedo de outro não, calda 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 mas mesmo ter seis dedos não, calda e se a calda fosse totalmente funcional tipo conseguiste se a calda fosse calda de um lemur e conseguiste isso era incrível para ti estamos a falar de calda de que tamanho? estamos a falar de uma calda de três metros também três metros não bro e depois diz que não gosta das pelas do Fernando Rocha 60 centímetros 60 centímetros de calda mas para tu o tamanho é pequeno um lemur em comparação com o tamanho de um lemur 60 centímetros é boé mas tu achas que este tem uma vida normal com uma calda de três metros achas que este tem uma vida normal e as pessoas só iam descobrir quando tivessem intimidade era o teu cinto e as percebe pelo menos gordo tinha que enrolar e as coisas é realmente agora que penso mas era fixe ganhava dinheiro com certeza tipo freak show já viste o Elephant Man? entravaste sempre no Guinness o homem que tem a maior calda já viste o Elephant Man? não que é uma história verídica o gajo era todo deficiente estás a ver? tinha mesmo cara era carcamanho mesmo era tinha a cara mano tinha a cara toda mano estás a falar de um gajo que tem Elephantismo? sim o gajo era o gajo era ou seja ele tinha essa merda e ele recebia bolinho estás a ver? e depois isto já foi para há 200 anos e depois foi para um freak show porque ele mano era horrível o gajo estás a ver? vamos ser sinceros eu não quero ser má pessoa mas o gajo era mesmo podre mano e e foi para um freak show e ficou de repente celebridade as pessoas aceitaram a cena do bagano quando nunca ninguém na vida tinha aceitado e o gajo até se chegou a conhecer a rainha e tudo e depois entrou no greatest show o melhor filme de sempre mas isto é uma história verídica Elephant Man e há um filme sobre isso que é de um gajo super conhecido que eu já não sei é do Anthony Hopkins o Anthony Hopkins faz de Elephant Man? não faz Sir Frederick acho que é o cirurgião ok é mas o gajo tem muita atenção é o manager mano é pois mas há condições de saúde patológicas lá está tipo sim a minha semana o elefantismo para mim há pessoas que ficam olha falávamos há pouco árvores e dedos e não sei há pessoas que ficam cujos ossos e os tecidos molos enrijecem e ficam com os dedos tipo madeira com as mãos com os braços com as extremidades tipo madeira é uma coisa horrível mas como assim madeira mesmo? não não é mesmo madeira mas parece a textura fica tudo gritado uma condição física horrível e crescem partes no corpo como assim tipo galhos? tipo galhos as pessoas parecem mesmo juro não lembro o nome desta condição aquilo parece mas não é todo é só todos os tecidos perdem a forma e a consistência há doenças bem moradas há e as mentais também mas essas tipo se a minha para mim é daquelas mais das bem moradas depende há uma há uma cena incrível que é uma professora ou seja são duas mas são professoras e há um tipo é uma cabeça ou seja é duas cabeças um corpo ok e uma delas é professora de história e outra delas é professora de inglês e dão aulas na mesma escola pessoas super interessantes e quando tu uma está a dar aula ou tu está a preparar a aula assim não pode estar sobreposto e namoram e é mesmo engraçado porque elas têm um homem as duas é o mesmo? não não cada uma tem um homem separado e o corpo é o mesmo não é tipo não há cá tanga mas elas sentem as duas a mesma coisa fisicamente pois não sei mas ali no momento íntimo há uma que está com a cabeça virada para o lado eu não sei como é mas é mesmo engraçado como é que nós fazemos preparar a aula deve ser isso é bizarro mas são felizes são pessoas felizes teoricamente são pessoas muito felizes pareceu-me ser no documentário que vi delas ainda bem ainda bem é aquela cena duas cabeças pensa melhor que uma não é? estávamos com panos pronto começaste a contar essa série mas sabes que uma cena interessante e até liga com o que falamos da doença mental para tu estar satisfeito e à partida feliz é tu teres consciência das limitações das tuas limitações é isso é verdade é aquilo que se chama um golpe de humildade ou que seja um estado de humildade eu tenho consciência das minhas limitações mas o que também por outro lado te faz ceder a essas limitações é acreditar a criança que elas não existem é uma certa mania a criança é uma cena muito forte eu não acho que seja preciso acreditar que elas não existem não não é acreditar nem te passa não te passa necessariamente pela cabeça não é certo isso ajuda muito não é a única forma mas acho que ajuda sim é de género olha eu não eu não consigo levar esta empreitada a cabo certo ou seja eu não tenho esta capacidade vocês não acham que a monotonia é das piores merdas? em que contexto? para quê? para quê? num contexto criativo não num contexto de bem-estar pessoal a monotonia sim quando não gostas quando não estás confortável nela há pessoas que estão confortáveis nela é uma questão é uma questão se me se perguntares de rotina é mais fácil de responder monotonia sei lá o que é que é monotonia para ti? é tipo trabalhar todos os dias sei que o sábado vai sair ou nos dois ou nenhum ou nenhum não estou a falar mais nos dias que estás sozinho não quando estás acompanhado quando estás sozinho em que tens uma rotina uma quiser chamar acordas tomas banho vens para o trabalho estás no trabalho em piloto automático normalmente porque só se estives a ter que fazer uma coisa muito exigente a nível mental senão é uma coisa muito quase automática chegas a casa depois deitas-te depois levantas-te depois vais depois deitas-te eu acho que lá está depois é isso depois tens a pressão dos anos eu acho que não estás a sentir isso já? eu estou boé a pressão dos anos quando eu no final de 2019 disse muita coisa vai mudar eu fiz estava um bocado a fazer esse raciocínio eu não gosto desta rotina destas monotonias são várias que se tornam numa padronizada e cíclica que eu quis cortar com aquilo e sinto que estou em processo e não é tudo fantástico e fenomenal e sobes sempre eu acho que as comparações porque as pessoas sempre que te comparam comparam-te sempre para melhor ou seja para pior acontece comigo não sei se acontece com vocês que é tens um primo e comparam-te com o teu primo é porque o teu primo fez uma coisa fixa e fizeste merda não é tipo olha tu chegaste lá e olha o teu primo a comer merda ali estás a ver a comer um bocado de galhos não olha para o teu primo que o teu primo está a conseguir aquilo que tu não conseguiste pronto a mim no meu caso pessoal a mim ninguém me compara o tio Cosmo está a pegar na cor a mim ninguém me compara eu acho que no caso das comparações o meu pior inimigo sou eu mesmo que me estou sempre a comparar com outros casos com outras pessoas a uma doença minha na perspectiva que eu sempre tenho 26 anos não tenho um trabalho fixe ou relações ou sei lá normalmente é dinheiro e relações ou independência dinheiro e relações está tudo um bocado ligado de certa forma ou sucesso ou whatever tipo ou artisticamente interessante sei lá eu compara-me demasiado em todos os aspectos quase é uma cena o que é que eu estou a falar disto também o que é que eu pergunto perguntamos porque é uma coisa com a qual te debates essa comparação externa que te afeta internamente ah estás a falar do peso do peso da idade já estou é que eu não me estava a lembrar porque é que me tinham lembrado disto por causa da cena do peso da cena da idade não sei o que e tu estás a falar mas comparam-te mas comparam-te mesmo dizem-te mesmo isto também sempre me disseram isso toda a gente mas eu nunca me comparei e eu nunca me comparei a ninguém tipo eu nunca fiquei a olhar este gajo tem isto eu não tenho ou este gajo mas sempre fui comparado ou seja tu é o inverso é o oposto tu comparas-te e não és comparado pessoas que não me põem em cima eu sou sempre comparado pessoas que claramente o melhor que eu nunca me comparam a ninguém que está pior que eu mas toda quem é que te compara? tipo familiares próximos de mim ou seja professores quando eu estive na altura sempre foi uma coisa coisas são externalidades que tu interiorizas como assim? tu sabes toda a gente não compara ah sim toda a gente foi assim uma hipérbola gigantesca não é só o facto de ser uma hipérbola é o facto de tu sentires que isso é que é válido no resto porque isso acaba por ser um viés cognitivo porque todas as outras pessoas te dizem que tu és único e especial meu querido tu vais ignorar em detrimento dessas que te comparam porque a comparação é aquilo lá está é um fator externo que tu estás a interiorizar se calhar que é completamente distante do problema da crítica constante que surge de ti própria essa também surge de ti essa a crítica que está aí subjacente surge de ti tu oras para aquela crítica e tu achas ou te revês ou achas que te devias rever nela mas não é necessário absolutamente verdade porque se tu olhas para todo o leque das tuas relações sociais tu podes ver outras perspetivas sobre ti e por isso é que eu te dou a mão mas é mesmo está bem mas sei lá nunca me compararam ao João Bacô que eu gostava era uma boa comparação para mim dá-se fixe se a sério não gostavas se calhar não se calhar não mas porquê as pessoas comparam se calhar porque é que tu tens a ousadia de comparar com alguém exatamente é uma questão é o egozido que te faz sentir especial em vários momentos não é isso porque é que há comparação e que tu não sabes não é isso mas porque é que quando és puta ou assim as pessoas te comparam porque o ser humano soluciona detectar padrões tudo o que tu pensas é detectar um padrão esta cor é azul eu já vi esta cor antes esta cor é verde esta forma é X isto é um peão isto é um Pokémon que eu já vi mesmo não sabendo isto é uma fotografia analógica mas os cotas não acham que isso vai prejudicar o puto mas os cotas não sabem as pessoas não sabem necessariamente mas é porque é que não estás com ele está-se sempre a comparar-me a ele é tu que no caso é que eu quero matar eu quero matar esse puto no recreio tu que no caso te ejaculas só pelo facto de te ejaculares dentro de uma vagina eventualmente se fecundares um ovo significa que tens o manual da parentalidade não meu ah ok os cotas não sabem sim fui mesmo à gênese os cotas não sabem as pessoas à tua volta não sabem nem estão na tua cabeça e aquilo que dizem até pode ser mega bem intencionado pai dá merda eu acho que às vezes a comparação é só eu percebo eu não a adoro mas percebo naquela banha acho que é um bocado um bocado assim um dano colateral da nossa necessidade de integração ou necessidade social necessidade de pertencer à tribo ou de não ser o ovelha negra de não ser o gajo o gajo estranho ou o gajo fora e acho que vem um bocado dessa cena de tipo de perceber se estás a par se estás ao mesmo nível se estás a ver nível se estás se tens mais ou menos se és mais ou menos como os outros está a ver acho que no fundo se resume um bocado a isto que culmina um bocado numa acho que num instinto de integração está a ver de é se és parecido com os outros acho que obviamente eu estou a dizer isto não defendo isto por si só acho muito libertador aliás também a outra cena que eu falo muito no disco é tipo a minha cor só é diferente eu assumi eu falo muito das diferenças estás a ver e de assumir as diferenças porque faço obviamente a cena das foras caducas de assumirem claramente a sua cor e tipo eu sou diferente e vou passar por este processo e estou-me a cagar e ou seja eu na verdade tenho nos últimos anos feito um processo pessoalmente e artisticamente também aliás se calhar até mais artisticamente perceber o que eu quero fazer é outra coisa e vou à procura disso e é isto é estranho é o que for é experimental é esquisito é destrução não interessa é berrado ou é mal cantado ou é igual ou não sei das quantas mas é tipo sou eu estou a assumir aquilo que eu acredito que sou ou aquilo que me interessa fazer aquilo que eu quero fazer que no fundo que no limite o que eu quero fazer é o que eu sou na perspectiva das vontades mas apesar disso sou um gajo que se compara demasiado e tu Chico? é difícil dizer-te neste ponto porque se eu tive agora um discurso tão afirmativo perante ti é porque já fiz o processo de desconstruir as comparações que eu fazia internamente agora digo-te e eu sempre eu não fui comparado com ninguém específico nessa circunstância eu fui comparado com uma abstração na minha perspetiva inatingível e mais sendo uma abstração é algo que eu nem me percebo que está inerte em mim não sei se já deste exemplo mas tu sabes já que estamos aqui numa terapia coletiva eu gastei muito dinheiro e esforço na minha vida a candidatar-me a uma bolsa de doutoramento em Stanford porque era isso que eu acreditava que era para mim porque foi essa a comparação que fizeram o Stanford é das melhores universidades do mundo e o teu caminho passa por aqui mas eu curti pode ser uma coisa que foi das coisas que eu mais gostei é quando disseste capa esta merda não é isto que eu quero fazer pois não é não era capa esta merda eu já antes de receber eu já antes de receber não, não é nada diz, esquece mas precisei de passar por aquilo e por muitas outras coisas para tirar essa tens uma boa história? diz, conta não foi assim não foi uma bolsa de doutoramento em Stanford mas diz há um ano estava no mestrado em Belas Artes Teoria e Crítica de Arte imagina-se estive lá um mês na primeira semana de aula estive meio dia para um álbum novo e apercebi-me claramente que não era aquilo para mim tu estavas ali à procura de inspiração não, não estava à procura de inspiração mas fui um bocado por uma sensação minha e externa também talvez de ser um gajo com uma certa intelectualidade por trabalhar e por aprofundar e não sei o que e depois apercebi-me rapidamente que não não tinha estofo tipo académico para fazer aquilo no meu caso estofo pode ser só que não tens gosto não apai não tinha gosto suficiente para mergulhar naquilo de cabeça como outros obviamente mas também vi ali a cena de estofo académico de escrever muitos de merdas e bibliografias e isso assusta-me e usas boina não é eu não sei tipo tu usas uma coisa errada eu comecei a usar só bigode diga-me diga-me algum crítico de arte que não usas boina apai gola alta não sei se estou pronto quando disseram que tinha que usar gola alta porque um bocado está a começar por ti que és um crítico de arte neste podcast não usa boina usa algo parecido dá-me desculpa podes continuar quando disseram a gola alta eu fiquei foi a gola alta exata a gola alta também não é foi logo na primeira aula eu fiquei e etiqueta logo na primeira aula e está tudo bem carteira Doc Martens mas eu acho que isso é uma coisa muito importante que é o gosto podes não ter tido o gosto suficiente para fazer aquilo mas aquilo era muito estimulante eu havia aulas que me sentia estimulado só que eu adorava poder continuar a ir mas sem claramente ter que acabar só para ir às aulas algumas e ficar ouvir aquelas conversas e participar eventualmente mas foi um bocado esse processo tive lá um mês acho que não foi um mês três semanas e foi tipo não é isto pronto está tudo bem e fiquei aliviado no meu caso fiquei aliviado porque foi eu sei que se eu não tivesse ido naquele mês que ia continuar na minha vida com a ideia de que tinha este lado por trabalhar ou este tipo de coisas por trabalhar e não sei o que e percebi-me que está tudo bem eu tenho este lado não quer dizer que tenho que terá um mestrado inteira crítica de arte posso só ter este lado e trabalhar de outras formas mas não tenho que o formalizar com o mestrado não tenho que o credibilizar ou legitimar faz a ver com o mestrado nem tens que ter essa função na sociedade de todas a questão é precisamente essa expectativa interna isso é grande ponto até é uma grande conclusão que tu tiraste agora grandes pontos não é mesmo não é não é acho que é para um gajo ultra auto exigente como eu e com uma fasquia interna pronto com um chicote a si mesmo não é tipo bora bora siga siga tens que fazer mais e melhor e não sei o que não sei como é há um equilíbrio como tudo obviamente daquilo que nós achamos que devemos a nós mesmos está a ver tipo nós não temos que ser não é porque eu acho que sou um gajo talentoso ou não sei o que que tenho que fazer a melhor a melhor disco da história da música portuguesa não é que eu pense não é que eu tenho isto como objetivo mas de todo mas não é que tenha que fazer uma obra incrível uma cena não sei o que mais também acho que temos que ter algum cuidado com aquilo que sentimos que devemos que exigimos de nós mesmos o Sam tem uma cena vai com calma vai com calma faz porque se sentes não porque deve se tem um sangue você é a dica mais batida no instagram pá não interessa eu não quero saber se as pessoas sempre perdem de uma coisa que é boa estás a ver não mas é é intemporal é uma coisa que faz todo sentido e faz isso é um pensamento muito elitista e foi por isso que te encaminharam para a teoria crítica de arte descredibilizares alguma coisa porque é mais batida no instagram eu não descredibilizei melhor que quem procuras é quem tu te perpetas não eu não descredibilizei é intemporal é intemporal não bateu escondilo não mas é intemporal obviamente que é muito clichê mas o gando também é bem clichê mas é verdade é um bom há muita coisa clichê há muita cena chunga e há muita cena fiche e é tudo clichê eu tinha esta pergunta yeah sees the days boys depois me forca-se não é é tua life não foi ele que disse? foi o Robin Williams foi o Robin Williams que conheceu o Carpe Diem claro para mim Carpe Diem é dele sim sim na cultura popular olha e já que estamos aqui mas ele estava ele estava numa festa privada com o Julio César e ele ouviu mas foi bait ele ouviu o Julio César dizer Carpe Diem foi ele que disse ao Julio César ao ouvido ao ouvido eu não sabia essa versão não estás à par da lenda urbana é costume sabes não agora estamos aqui há algum tempo eu tinha esta pergunta para vos fazer a vossos dois que é qual foi filme música o Porto de Sol e Matosinhos para qualquer merda estás a ver que mais te marcou ultimamente vivemos de Covid estás a ver mais uma pandemia toda fodida ou seja alguma coisa teve que marcar o que é que é ultimamente? a boa pergunta nos últimos 433 dias não sei se cabe nisso mas não interessa vou responder a mim a última coisa que tu te relembras que te relembras uma cena que tens na memória que te marcou vamos para aí para mim acho que foi um filme que eu vi um documentário aquilo não é bem documentário formal é um filme documental de um realizador português chamado Jorge Pelicano e o filme chama-se Para-me de Repete do Pensamento é um filme documental meio com alguns traços de ficção eu gosto mesmo muito daquilo porque está mesmo ali no limite sobre nem de propósito debruçado na ala de esquizofrenia do hospital psiquiátrico de Quanto Ferreira no Porto e aquele filme e já vi aquele pé há 3 anos mas acho que foi assim a última cena que eu vi tipo vi o filme 2 vezes no mesmo dia e fiquei estava já uma aborrecida e vi falar toda a gente não fiquei mesmo a bater mal e fui falar toda a gente que vi aquilo e aconselhar toda a gente às vezes esse grau mesmo de entusiasmo tipo man bicho tenho que falar com alguém Bessa ou Chico não tenho resposta para ti andamos todos pouquitos desismados rapaz não o meu disco foi há 3 anos a última coisa que me marcou não é não é completamente descabido foda-se me digas isso agora agora eu não acredito tinhas a oportunidade mas ele disse 483 dias o teu disco não estou estou a dizer a última cena que te marcou tu viste não tens nada assim de cabeça que te lembres pode ter sido num bom ou num mau sentido quer dizer isto já é repetido mas até porque partilhámos esta semana foi rever o Into the Wild para ter dúvida eu não tenho nada a minha vida não é interessante eu quis saber isso eu agora quando tu disseste o pôr-do-sol estragaste um bocadinho a pergunta porque a mim foste voar merdas está a ver tanta coisa eu só estava a pensar numa tarde num museu mas pensou no lado cultural não é o lado cultural não era eu falei em filmes mas pode ser tudo o que estás a ver pode ser tudo o que me marcou foi aquela primeira sexta-feira que fomos chegar à noite foi estar na rua simplesmente foi a única coisa que mais me marcou nos últimos tempos estar na rua ok faz sentido porque és um gajo de amizades faz todo sentido lá está mas pode ser eu duas semanas antes disso estive nas galerias e eu disse aliás disse para ser que estava em 2019 foi o meu primeiro choque pois mas eu não tive eu não tive a primeira vez que eu fui assim à baixa foi quando as coisas abriam e quem chegou aqui nos comentários se me puder fazer o favor e dizer qual foi a cena que vais porque lá ando a fazer um estudo social que vais vos marcou nos últimos tempos agradecia esta metodologia está foda esta metodologia está foda metodologia interação só diz isso no fim as pessoas já investiram muito tempo em ti já estão enviasadas a partir da própria investigadora like discord patreon agora e acaba como é que chama o filme like para-me de repente o pensamento do Pelicano aliás o Pelicano tem grandes comentários o ainda há pastores até que o Porn no Spark também é muito bom e o Tony sobre o Tony Carreira aí foi ele que realizou eu vi essa merda e esse é um bocadinho fora da linha normal dele tipo eu não sei muito bem se a ideia foi dele de fazer isso não me parece pelas outras ideias dele por isso é que eu digo isto get the bag mas get the money mas não é de todo mas tipo eu gostei muito desse do comentário do Tony também gostei gostei muito também gostei e ajudou-me a tirar-me preconceitos e a tirar-me também pronto assim julgamentos que fosse fazer e ajudou-me a simpatizar com com a vida de Tony Carreira não necessariamente com a vida de Tony Carreira mas com o mundo da música popular e da música ligeira se quiseres ajudou-me a simpatizar um bocado empatizar um bocado com mais coisas se bem me recorda a primeira vez que eu tive boa empatia pelo Tony Carreira foi quando o David fez aquela música com o Snoop Dogg foi um cringe man eu fiquei tipo puta que pariu se fosse topar aí eu ia enfiar lá quem chegou a esta parte escrevei nos comentários se não estava a pensar na Sara Carreira mas também vi a entrevista dele no Ghost e a força está em nós muito complicada era uma novela muito complicada não 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 foi o Galhami muito fodido mas estava a tentar a música do 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 Snoop Dogg chama-se a força está em nós a força ele está sentado eu vou te fazer uma coisa o Snoop Dogg está a rimar nessa música o Snoop Dogg está a rimar nessa música e o David Carreira está a sentar de perninhas às chinhas epá para mim isso ultrapassa-me completamente mas tu me a tentar lembrar mesmo do mano isso já foi para nove anos fim de 2013 revisitaste ah não lembrei-me foi agora ah não 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 é que eu sabia mais ou menos o verso do gajo peace in the street all drama free Rastafari ai porque ele na altura porque ele na altura era o Snoop Lion não 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 ele gravou como sendo Snoop Dogg a música é como eu acho que foi Snoop Lion acho que foi na altura do Snoop Lion isso foi realterado mas por acaso o disco dele de Snoop Lion é muito bom era bom não era de Snoop Lion está a falar do funk o de gospel mas como é que era mas ele tem um de gospel também o Snoopzilla o que tem aquela música é Pitchers and Cream e o de funk como é que era o de funk é o Danco Damn Funk mas como é que chama não me lembro Seven Days of Funk não mas ele está com o Snoop Dogg ah pá não faço ideia mas esse disco é forte era bom 7 Days of Funk sim como é que ele assina como era uma dupla Seven Days of Funk Seven Days of Funk ok olha não sabia na altura ele era o Snoopzilla exatamente e Snoopzilla pois era moto crazy dele acho que começou a fazer streams houve uma vez que ele lançou a stream ligada por 24 horas e vazou e depois chegou lá a fumar uns minutos e ficou ah esta merda está ligada ah mano as merdas as maiores mimes que há hoje em dia acho que o Snoop Dogg tem um estatuto na cultura ele pode fazer tanta coisa o Snoop Dogg tem a melhor merda que a comentar o BBC Vida Salvagem tem que ver o WG News aí mano ele leva lá cada pessoa é incrível incrível mas eu corto animais por isso que vou ficar com isto ou ele a comentar os Jogos Olímpicos que o Kevin Nath é lindo aquela merda Snoop Dogg é forte não ouçam no antes podcast ou vejam qualquer tipo de conteúdo que o Snoop Dogg esteja a produzir é só por uma stream 24 horas sem linha à frente Soul Plane ou Soul Plane é mítico Cap diz qualquer coisa uma citação de alguém que tu gostes e não posso ser Mário Branco o caminho faz caminhante não sei para morder não sei não sei não sei citações nem as minhas não sei as mil letras de Cosme está-se bem isto é parte Eric Andre Show e apareceu um anão do nada agora aqui não despeça despeça-se se inscreva no Patreon para termos anões a aparecer assim do nada no chão apareceu um Discord falam no Discord que cria a comunidade pelos vistos essa coisa faz hoje em dia nós temos uma comunidade muito participativa é se nos virem na rua como dependerão da conversa da Poco do Castro pá não digam não digam é nuance fixe não é ah não o gajo dos desenhitos pronto o gajo que faz ser umas parecidas com a Clara não se virem e tem um amigo que é muito parecido com o Slow Jay quer dizer se virem o José Rui na rua não lhe digam que ele é parecido com o Slow Jay mas deem-lhe o abraço e digam Marina estás à janela como o teu e digam quem vai dizer às folhas que elas nunca serão árvores por favor se for para me virem dizer alguma coisa digam-me que vão ser vocês porque eu ando a perguntar isto há boa tempo e ainda ninguém disse eu vou então foi-me a digam não eu vou me preocupo já eu vou lá dizer pronto agradecia porque já estive um bocado cansado de estar a perguntar sempre a toda a gente e ninguém se chega a falar nem contámos a história dos papéis da impressora bem fica para a parte 2 daqui a uns diz-me Castro dias, meses, anos eu meto-me nestas situações menos confortáveis é ok porque pode vir daqui a 4 anos eu deixo 4 anos ou 2 2025 comeback season quando tiver um disco quando tiver um disco quando tiver um disco exato quando tiver um disco deixa cá isto vai até merda vai demorar porque o gajo ainda não teve a epifania já teve já ainda foi na teoria crítica já lá fez foi essa não é com os carrinhos de choque não é? não bro isso é o homem de roupa é o homem de roupa exato é fazer um álbum todo à volta de carrinhos de choque vai conceptual não é feliz não é ambiente acaba, acaba, acaba vamos embora ele está a tentar acabar vamos ficar vamos ficar mas já ficámos comportem-se descomportem-se que eu tenho uma coisa para te contar que vais ficar tudo contente comportem-se pronto queres falar já que eu lago vou falar em segundo jeito não é? não é? Obrigado.